Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After E a gente tá aqui pra cumprir algumas missões aqui na Floresta de Outono, beleza galera? É pra você chegar na Floresta de Outono aqui, mano é muito bonita mesmo esta imagem aqui, tá? O helicóptero ele vai parar mais ou menos aqui, tá? Você vai entrar nesta casinha E vai chegar neste painel aqui, beleza galera? Vamos ver as missões que tem aqui pra gente hoje Vai clicar aqui em View e vai aceitar todas as missões, tá? Vamos aceitar todas as missões Que vai aparecer no mapa aí o que a gente tá fazendo Vamos vir aqui no mapa, deixa eu ver, beleza? Já aceitamos, agora clica no mapa que vai aparecer as opções aqui Tá vendo galera? Já apareceu todos os ícones aqui pra onde a gente tem que ir Então é o seguinte, primeiramente vamos clicar aqui neste daqui, vamos ir lá nele, tá? Vamos ver, ele tá bem próximo aqui, vamos lá correndo Um deles é pra pegar couro, acho que é 5 couro de animais, um é pra tirar foto com o urso Deixa eu dar uma olhadinha ali antes da gente ir pra lá, pra ter certeza aí, mas acredito que vai ser bem fácil, tá? Vou clicar aqui de novo que mostra aqui, ó, esse primeiro é pra abrir o mapa que vai aparecer as opções Ó, esse daqui, esse forest treinamento aqui é pra pegar os 5 couro Beleza? Aqui é pra pegar aqueles marshmallows, esse terceiro é aquele marshmallow lá que é quando tá chovendo Espero que dê pra achar ele se tá chovendo E o último ali é pra gente tirar uma foto do urso Vamos ver aí, né? Vamos lá, vamos lá pra fazer essas missões aí Seguir primeiro aquele pontinho vermelho ali, eu espero que a gente não encontre nenhum inimigo pelo caminho, né? Primeiro vamos pegar e seguir todos os trilhos que pediram ali pra gente tá indo, né? Porque aí nem tem tanta dificuldade, tá? O próprio jogo ali já te mostra aí pra onde você tá indo Parece que já tem um lobo ali, né? Eu não vou enfrentar ele agora, não, tem dois pra falar a verdade Vou passar correndo por eles Acho que vai estar lá do outro lado do rio, hein? Deixa eu ver aqui, vamos atravessar o rio então Tá lá do outro lado do rio Opa Vamos lá Tem que dar uma farra Ixi, mano, já começou a chover Tem que ficar atento agora aquele Ao marshmallow, né? Cadê? Parece que eu já vi alguma coisa aqui Não, não era nada Olha lá, já tá perto, tá vendo? Olha o ibleminho ali Vamos lá dar uma olhada Ah, é na casa Vamos lá então, né? Vamos lá Beleza, a demarcação tá aqui Acredito que seja uma caixa Deixa eu ver Ah, é isso mesmo Vamos pegar ela Vamos pegar todos os itens aí Beleza, já cumprimos um objetivo Vamos ver, vamos ver Ah, tem mais coisas ali Vamos colocar aqui no mapa de novo Pra gente marcar mais um ponto Beleza, a gente já encontrou um aqui Vamos nesse outro ponto aqui Que já tá próximo, tá? Vamos lá fazer mais algumas missões Rapidamente Eu espero que não tenha nenhum Nenhum zumbi no caminho Tá bem Tá chovendo bastante, né? É bom pra gente pegar aquela Aqueles marshmallow Cogumelo, né? Olha lá, parece que já tem um Achei já um aqui Então já vamos pegar ele já É esse daqui, tá? Que pede uma das missões Ai, caramba Não vou matar ele não Deixa ele aí, eu já peguei Eu quero já fazer a missão Tomara que eles não venham Atrás de mim Como a gente já pegou Tem outra ali, ó É, a gente... Nossa, tem um monte Será que o lobo tá vindo Atrás de mim? Não, não tá Ah, mas aqui é a área de raio Putz, merda Tomar cuidado Tem que tomar cuidado Pra não tomar um raio aí, né, galera? Pegar dois Olha lá, com esses são três A gente achou a fonte aqui, hein? A gente achou a fonte Poxa, sumiu Ah, porque parou a chuva É só na chuva mesmo que eles aparecem, tá, galera? É só na chuva mesmo Olha lá, acredito que é pra gente matar Vamos ver Vamos lá É só na chuva que eles aparecem Que coisa, não? O que é isso aqui? Ah, é um servo Vamos eliminar o servo Rapaz, eu errei assim? Tá bom Tô ruim de tiro, hein? Tô ruim de tiro Eu tô muito tempo sem entrar no jogo, galera Vamos pegar aí o... tem que pegar, tá? O item Aí, ó, já viu dois coros Show de bola A gente precisa de cinco, né? Se não me engano Vamos lá, clicar no mapa Pra ver se a gente... Pra gente chegar no próximo Point aqui, ó Vamos lá no próximo Beleza Vamos ver pra onde ele tá Ele vai tá lá do outro lado do rio Então vamos pra lá Então o negócio é o seguinte Aquele cogumelo lá Faltou só um, hein? Faltou só um, galera O que é isso aqui? Ah, já vamos eliminar, né? Uma das missões é pra pegar cor Ah, mas sumiu Que droga Que estranho Sumiu Tá, vamos lá no nosso ponto de encontro Deixa eu colocar uma... Tá muito escuro aqui, velho Nossa Pra iluminar um pouco o caminho, né? Que tá embaçado Urso a gente encontra por aqui também Nesses locais Vai, minha filha Corre Vamos, vamos, vamos Cadê? Cadê? Ele já tá próximo já, né? Opa, o que é que... Ah, é um player ali Tem problema Ó, já tá vindo já A infecção lá, né? Que vai vir um monte de zumbis Aí vai ficar mais difícil, né, galera? Vamos pegar aqui Já estamos chegando Caramba, não tá chegando, não? Pula aí Eita, pega Eu acho que é lá do outro lado do rio Deixa eu dar uma analisada Ó, tem um player aqui Acredito que seja do outro lado do rio Então vamos lá Já tá vindo zumbizada aí, galera Já tá vindo zumbizada Ó lá, parece que a gente já chegou, hein? É bem ali Pera aí Opa, tem um lobo ali, velho Vamos lá, vamos lá Tá chegando Cadê? Eu não tô vendo nenhum ícone ainda Ah, esse daqui é pra gente matar um cervo Deixa eu trocar aqui pra arma Eita, que agora ficou perigoso, hein? Ai, fugiu Vem cá, vem cá, vem cá Não foge não Eita, eu cheguei muito perto Tá, vamos lá eliminar ele Ó lá, já conseguimos Tá vendo? Apareceu Putz Será que dá pra gente pegar? Deu 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 Então a gente já cumpriu mais um objetivo aí Tá, vamos clicar aqui no mapa Que tem mais um Vamos lá Esse aqui, ó Lá perto do helicóptero Vamos lá, então Vamos ver Ele tá bem próximo aqui, né? Deixa eu trocar aqui pra Colocar a luzinha pra Pra acender o local Ô, caramba Não dá pra vir por aqui não Que tá muito escuro Pior que agora tá cheio de zumbi, tá, galera? Então vamos passar correndo aí Então espero que eles não vejam a gente Tá bem próximo aqui também O local é aqui, ó Pera aí Ah, é pra gente matar o... Caramba, é pra gente matar aquele zumbi ali Ó, o carinha matou, pô O carinha matou Cadê? Ele vai renascer aqui de novo Né? É esse aqui Cadê? Ah, ele vai renascer em alguns segundos Então vamos esperar ele renascer Deixa eu subir aqui na pedra Vamos, vamos, vamos Ó, tem um negócio aqui também pra gente pegar, hein? Um segundo pra ele renascer Não vai nem levantar, galera Nem levantou Vamos lá pegar o corpo dele E show de bola lá, galera Cumprimos o objetivo aí, tá? Ó lá, cumprimos o objetivo Show de bola Deixa eu pegar esse item aqui também A gente tá... vai vir atacar a gente Beleza, vamos voltar lá agora Naquela casa Deixa eu colocar... Ó, aqui é pra gente voltar pra base, né? Caramba, será que tem um zumbi aqui? Não, não tem não Ah, tem uma galera aqui, ó Ah, mas tem um zumbizinho ali Que vai vir pra matar a gente Então vamos voltar lá pra ver se a gente cumpriu o objetivo Vamos marcar aqui no mapa Ó, a casinha lá tá bem aqui Tá, então vamos lá pra ver se cumpriu todos os objetivos Ou se tem mais algum Eu acredito que... Ai, caramba Aqui é pra pagar Eu acredito que tem Vamos colocar aqui pra não ficar com frio, tá? Que a minha roupa ainda não tá... Não tá muito boa, né? Eu tenho que arrumar uma roupa melhor aí Eita, pega Não tem problema Vamos se jogar aí no rio No começo era meio assim De se jogar nessa água aqui Eu pensava que tinha, sei lá, mano Um cubaraão Alguma coisa Ou deve ter ainda Mas eu não encontrei, né? Eu espero me encontrar Vamos lá Será que sobe aqui? Se viu Cadê? Vamos ver no mural aqui Se tem ainda alguma pra gente fazer Ó, então tem pra tirar a... Foto com o urso Tem essa aqui dos marshmallows E essa daqui que eu ainda vou ver como é que ela é Tá, galera? Então vamos fazer o seguinte Deixa eu abrir aqui no mapa Não tá chovendo Então a gente não vai encontrar os marshmallows Vamos encontrar o urso pra tirar uma foto com ele Que legal, né, galera? Vamos lá encontrar o urso, então Vamos ver Vamos ver, vamos ver onde que a gente encontra esse urso aqui, hein? Cadê esse urso? Toda hora você encontra o urso Vamos ver se... Deixa eu tirar esse aqui, né? Que já tá de dia Ele geralmente fica próximo da ponte Deixa eu... O senhor, cadê você? Nossa, mano O zumbi tá matando ali o... O cervo Ah, a gente precisa pegar o... O couro também, né? Vamos Pegar o couro desse aqui Ai, cara Bem na hora que ele recarregar Beleza Vamos pegar aqui Ah, ele não dropou aqui, droga, hein? Mas tudo bem O que que é isso aqui? Ah, é carne Vamos ver se ele dropou couro Não, a gente tem que pegar couro, né, galera? Não, eu tô procurando o urso, velho Cadê o urso, mano? Ô, tá tirando aqui à toa Vamos ver se a gente acha o urso Deixa eu pegar A gente precisa pegar couro também, né? Então... Em você Beleza Eu acho que essa daqui de couro A gente, tipo, já completou já, hein? Vamos ver se eu encontro o urso aí, galera Ali, galera Achei, achei o urso Achei o urso Ó, você vai clicar aqui na... É... Deixa eu ver Vamos colocar aqui pra frente Ah, mas não dá pra andar Beleza Não dá pra andar Não dá pra andar Vamos subir numa pedra aqui Será que ele vai atacar a gente daqui? Ó lá, ó lá Vem cá, vem cá Tira uma foto Pô, ele se escondeu, mano? Ô urso, tá com vergonha? Será que aqui se encontra? Não, acho que não vai pegar ele ali Pera aí Eu acho que assim conta, hein? Vamos ver Agora vamos ver Salvar Aqui, agora ele tá bem próximo Deixa eu tirar a foto dele bem perto Aí, ó Agora completou, galera Tinha que ser bem perto Bem perto mesmo, tá? Então completamos mais uma missão aí Que é tirar a foto do urso Show de bola, galera Tinha que ser bem perto Não pode ser muito longe, não Você viu que não deu certo Tem que ser bem pertinho dele É, vamos ver aqui agora Então agora é o seguinte Falta os 5 couro Vamos atirar nele aqui pra ver Ele vai dropar couro Tadinho do urso Tirei uma foto dele Depois matei Fiquei com dó agora Beleza, já conseguimos Ó lá, 3, tá? 3 de 5 Vamos ver se a gente consegue mais E precisa chover Pra gente tá conseguindo aí Aqueles marshmallows Os cogumelos Falta só um Se eu tivesse sido um pouquinho mais esperto Eu tinha pegado 5 Caramba, mano Eu tô muito ruim no tiro Tá Morreu? Morreu Vamos ver se dropa couro Eu quero couro Não, não tá dropando couro Falta só mais 2 E minha munição tá acabando, hein? Agora que eu tô vendo Eu tenho que ficar ligeiro com a minha munição Aqui, ó Aqui, agora sim Vai aparecer Deixa eu ver se dá pra Não dá pra acender Vamos caçar os cogumelos Aproveitar que tá chovendo Né? E precisa de mais 2 coros aí Só que eu acho que Aqui desse jeito A gente não vai achar cogumelo não, viu? A gente já tá próximo do helicóptero Pra voltar pra base Isso é bom Deixa eu caçar aqui os cogumelos Aproveitar Se aparecer zumbi na frente Melhor ainda Preciso de um só Aqui, aqui, aqui Achei, achei Beleza, galera Olha lá Aí Com esse eu acredito que Aí, completou, tá, galera? Completou Olha lá, ó Pegamos Tá Agora vamos pegar o couro Ai, caramba Tô errando demais Beleza Olha lá Concluímos Concluímos, galera Concluímos Concluímos Vamos Vamos voltar na casinha Pra ver se deu tudo certo Deixa eu ver se ela tá perto Tá próxima aqui Ela tá bem próxima aqui Deixa eu ver se eu consigo Concluir aí o objetivo Tudo, tá? Eu não Eu acho que eu não peguei Os cinco coros não, tá? Então vamos lá ver Mas ela tá aqui pra cima Não dá pra subir? Legal Aqui é uma área perigosa, né? Tá subindo por aqui Aí beleza Melhor do que dar aquela volta toda Deixa eu ter um zumbizão ali Já parou a chuva também Ainda tá faltando pegar couro E os cogumelos Pra mim já tinha concluído Mas vamos lá Deixa eu colocar aqui Eu vou comer um pouco Ah é Tem só quatro, galera Eles não dropa toda hora Então eu vou curar aqui Eu tô com pouca vida E tem que pegar os couros Tá, galera? Deixa eu também Recarregar aqui Pronto Recarregada Agora vamos lá Pra matar os zumbis Lá e pegar o couro, né? A gente tá precisando De bastante couro aí Pega aquilo ali Vamos lá Ah, um player que tá sangrando Ai, caramba Mas ele tá indo atrás do Beleza Vamos ver Não tá dropando couro Pô, eu quero couro Pô, eu quero couro, velho Drop couro Beleza Esse aqui explodiu É sendo que o O zumbi Vamos, vamos Ele tem Ai, caramba Já veio o outro aqui Caramba, mano Ele pulou Do outro lado Me acertou Como assim? Beleza Será que vai vir o outro? Beleza Mano, eu vou atrás De lobo Essas coisas Que é mais fácil, tá? Esses zumbis aqui Não tá dropando nada, não Vem, galera Encontrei o urso Então vai ele mesmo Não interrega não, bicho Tá doida Aí, beleza Eliminei Vamos ver se vai vir cura aqui É não ver o couro É não ver o couro Deixa eu caçar de novo O zumbi tá batendo nele Deixou eliminar o zumbi Tá, tchau Desculpa, tá? Mas eu tô precisando de couro Caramba, eles não dropam couro, velho Vamos ver o zumbi O zumbi também não Vamos atrás lá dos servos Eu não tô achando um servo e lobo, mano Deixa eu chamar aquele urso Toma Beleza Tem zumbi aqui pro verto Tem um aqui também Já era Vamos pegar aqui os itens Tá difícil de achar a cor aqui, hein Vou pegar Vamos pegar os itens Beleza Vamos atrás do próximo Vamos lá Aí, achei um couro aqui com o urso Beleza Isso de bola Vamos pegar mais Vamos a caça de mais Ó, mais um couro aqui com o urso E completamos, tá, galera? Completamos aí Conseguimos pegar todos os couros E agora é esperar a chuva Eu vou esperar aqui começar a chover Eu já vou lá perto da casinha lá E vou ficar esperando chover Pra poder colher o cogumelo, né? Que é o marshmallow lá Só dá pra gente fazer esse procedimento Na chuva, tá? Deixa eu já aproveitar aqui pra ver, ó Ó lá, só tá faltando ele, tá, galera? A gente já completou todos Aí só tá faltando ele É, infelizmente a gente tem que esperar chover, né? Tem que esperar chover Então eu vou esperar aqui a chuva, tá, galera? E volto com vocês aí em breve Ó lá, começou a chover agora, tá, galera? Nossa, ainda bem Então vamos caçar lá logo esse cogumelo Esse marshmallow Caramba, o pior aqui vai vir bem na... Vamos ver se a gente encontra ele por aqui Ai, caramba, tem um zumbi ali Ai, caramba, tô indo bem pra cima do zumbi Vamos ver se a gente encontra Caramba, tava andando lá numa parte Da floresta que é mais difícil, mano? Tinha logo um gigante lá, véi Nossa, mano Vamos ver se a gente acha isso aí, né? Aqui, 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 vamos ver Vamos ver se vai concluir Aê, galera, conseguimos tudo aí, ó Recebemos todos os prêmios aí Da missão, tá? Vou voltar lá na casinha Pra vocês verem que Quando tá concluída Aparece aquela Aquela mensagem ali, tá? E quando você voltar lá na cabana Que é onde tá lá as missões Não vai aparecer nenhuma missão, tá? Ela vai atualizar lá Depois de algum tempo Pra você poder tá fazendo de novo Vai aparecendo outras missões, beleza? Vou mostrar lá Já tá próximo, né? Vamos lá Aí, galera Aí quando chega aqui, ó Na casinha Você vai clicar Pode ver que não tem nenhuma missão, beleza? Ela vai aparecer ali Só depois daquelas horas ali Que tá mostrando, beleza, galera? Então agora A gente vai lá no helicóptero E vou voltar pra base, tá? A gente já ganhou os itens aí E já tem lá os itens Na caixa do correio também, tá? Os itens que a gente coletou aí Nessa farm Eu vou voltar lá na base Lá agora, tá, galera? Então eu vou pegar o helicóptero O helicóptero Pra muitas pessoas aí Que tem dificuldade De como voltar para a base Eu vou até gravar um vídeo Somente explicando isso Você vai procurar aquele ícone Ali que se parece com o C, tá, galera? Aí você vai vir nessa torre aqui Tá vendo, ó? É só subir na torre E vai ter um carinha aqui Que você vai deixar os seus itens com ele, tá? Pra você poder estar aí Na sua base Esse daqui mesmo, tá? Você vai usar Aperta essa primeira opção E vai transferir ali Todos os itens E mandar para o seu correio Beleza, galera? Ó lá, já foi Agora você vai conseguir Ir para a sua base Beleza? Vamos colocar aqui E vamos voltar lá Para a base agora Beleza, galera Chegamos aqui na base Show de bola, tá? Eu tenho que evoluir Essa base aqui, mano Tá Tá bem básica mesmo Bem básica Beleza? E aí estão Os itens aí Que a gente transferiu Beleza? Tem alguns itens Que a gente ganhou aí também Fora a pontuação Prêmios Que você viu O dinheiro, né? Que a gente ganhou aí Cumprindo a missão Então Esse daí É uma das missões Que dá para a gente fazer Lá, tá, galera? Tem várias lá Eu vou trazer para vocês Eu liberei outro mapa Também, tá, galera? Eu vou trazer aí Missões nesse mapa também Vou mostrar aqui para vocês Ainda não fui Eu fui lá uma vez só Tem missões também Para a gente concluir lá Tá, ó É Farstar City Tá vendo? Tem outro local ali Para a gente estar indo Tem o acampamento ali Para a gente estar indo Tem vários outros Ó, Sandcastle Liberou bastante coisa aí Para a gente estar visitando Tá, galera? Então Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E deixem seu comentário E Mano Eu peço sua ajuda aí Tá, galera? Se você gosta aí Dessa série Do Life After E quer que eu traga mais Para cá Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu comentário, tá? Porque quanto mais Eu ver que a galera Tá querendo que eu traga O conteúdo para o canal Eu vou trazer, tudo bem? Então eu te espero aí No próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau!